Agora do futebol do fim de semana que movimentou Floripa, isso mesmo, a oitava Copa Floripa de Futebol 7 é encarada como uma competição séria em movimento no mês de agosto. Neste domingo, mais 48 times, vou repetir, hein, 48 times entraram em campo pela segunda rodada classificatória. De um lado, uma equipe de Florianópolis, mas que leva no nome uma cidade do oeste catarinense. A Chapecoense BMH vem em busca da vitória na Copa Floripa Futebol 7. Agora vamos disputar a Liga das Américas, semana que vem no Uruguai, se Deus quiser vamos trazer esse título para casa. Jogando contra a Chape, os atletas da Associação Amigos Futebol Clube, do bairro Itacurubi. A minha família, tá ligado? Hoje eu tenho a minha família, hoje é o meu time de futebol, associação Amigos. Bola rolando e já nos primeiros minutos de jogo, a Chapecoense BMH abre o placar 1x0. Mas essa partida tá só começando. Ao todo, são 24 jogos em um só dia, envolvendo 48 equipes. Os jogos acontecem em quatro quadras ao mesmo tempo. Aqui, duas equipes do norte da ilha. De um lado, com o uniforme vermelho, o Bayern, que representa o bairro Ingleses. Já a equipe de uniforme branco, são os merengues do bairro Ratones. Dez anos de história e toda essa experiência levou o time a mais uma vitória, 3x2. O primeiro jogo perdemos, agora a vitória, mas aí é começo ainda, vai longe o campeonato ainda. O Futebol Society também é conhecido como Futebol 7 e é uma modalidade onde as partidas oficiais são realizadas entre duas equipes de sete jogadores, em um campo que pode ser de grama sintética ou natural. Aqui, são 25 minutos em cada tempo. Em quadra, mais dois times da capital. Com o uniforme preto e rosa, a vila, que é do bairro Saco Grande. A equipe ainda está buscando entrosamento nesses dois anos de disputas. Nós tomamos agora e vamos dar uma mudada para ver se a gente consegue patar e virar o jogo. Assim, não está muito fácil, né? Vamos lá, vai dar tudo certo. Representando o bairro Itacurubi, estão os atletas do Real Desterro, um time já experiente. A gente já joga campeonato, já vai fazer mais cinco anos. E graças a Deus, estamos juntos até hoje, né? E nessa partida, a vitória veio para o time do Saco Grande. Placar final, 4 a 2. Serão mais, pelo menos, dois meses de bola rolando. Ao todo, são cinco rodadas classificatórias. A grande final acontece em outubro, com a premiação em dinheiro e também entrega de medalhas e troféus. É um campeonato sério, é um campeonato que vale vagas, é um campeonato que tem rebaixamento e tem acesso. Sério e muito bem organizado. Só para se ter uma ideia, olha só quem já participou deste campeonato. André Santos, atleta consagrado, jogou no ano passado. O Rafael Coelho, vários jogadores já participaram deste torneio e que tem o apoio do Grupo RIC. Então vamos dar uma olhada agora como ficou a tabela de classificação da Copa Floripa de Futebol 7, após a segunda rodada. Grupo A, a gente tem no Grupo A, dentro do Grupo A, a raça forte atacadista com seis pontos. Em segundo, o Figueirense, que tem uma parceria com o Beira Rio, com três pontos. Girando, vamos lá, colocando agora o Grupo B. Na primeira colocação, União Catarina com seis, também com seis pontos, o Cevado Esporte Clube. Grupo C do Grupo A, o Cavoca, aparece no topo da tabela com seis pontos. A ABB Florianópolis com Juventus tem seis. E o Grupo D, também dentro do Grupo A, tem no topo da tabela o Flabarra, Futebol 7, com seis pontos. E o Próspera com três pontos, ocupando a segunda colocação. Então, Rafael Polito, é uma alegria tremendo o Futebol 7, que para, movimenta. Inclusive, no final de semana, todo mundo fica comentando. Manda um abraço para o Polito. Vai passar terça-feira no BG? Vai sim, cobertura toda terça, durante a semana também. A cobertura completa terça-feira, com o resumo da rodada. Teve agora esse domingo, porque no anterior foi Dia dos Pais e o campeonato voltou com todo vapor. São vários jogos, muita bola vai rolar ainda no Futebol 7, que é a coqueluche do Futebol 7, no sul do país. É agora acontecendo aqui em Floripa e tem o apoio do Grupo RIC. Tem muita gente que pensa, mas vem cá, é só turma amadora jogando? Aquela turma de amigos? Não. A boleirada entra em campo, organização, grito de guerra. Tem equipe que até promove concentração. O bicho pega, em todos os sentidos. E eles mandam bem demais. Mandam bem demais. Muita habilidade. Valeu, Cleitinho. Valeu, Polito. Até amanhã. Um abraço.